Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen, eu sou estagiária da Voito e hoje eu vim aqui voltar com mais um Descomplica Voito. Então o assunto do dia é como aplicar o ciclo Kaizen na sua empresa. Quer saber mais? Confere aí! Primeiramente então vamos falar sobre o que é Kaizen e para que ele serve. A filosofia Kaizen foi criada no Japão e ela tem como foco a melhoria contínua em todos os âmbitos da organização. Alguns dos benefícios da implementação da filosofia Kaizen na sua empresa são uma gestão voltada para resultados, uma cultura participativa, redução de desperdícios, consequentemente aumento no lucro e clientes mais satisfeitos. Agora vamos falar sobre como aplicar o ciclo Kaizen na sua empresa. O primeiro passo é estudar e compreender a sua realidade. Então quais são os processos e os projetos que estão acontecendo na sua empresa? Você pode fazer um mapeamento de processos e buscar entender tudo o que acontece, tanto coisas que agregam valor para o seu produto final, quanto coisas que não agregam. O segundo passo é estudar o teu mapeamento de processos para identificar as tarefas que agregam valor no teu produto final e as que não agregam. E a partir disso a gente vai para o terceiro passo, que é estudar essas tarefas que não agregam valor e formas de eliminá-las. Então com isso a gente traça um plano de ação. Com o plano de ação montado e estruturado conforme o 5WSH, a gente vai para o quarto passo, que é a hora de colocar em prática as ações traçadas. Nessa etapa é importante que todos os funcionários estejam cientes e concordantes em relação a tudo que vai ser feito. Assim, a gente vai para o passo 5, que é monitorar todas as mudanças feitas e identificar o que está dando certo e o que não está. A partir disso é importante fazer uma análise em relação a por que o que está dando certo está dando certo e por que o que está dando errado está dando errado. O passo 6 então é fazer essas análises em relação ao que está dando errado e o que está dando certo e montar um novo plano de ação com as mudanças sugeridas em relação ao que deu errado. Com tudo isso feito, a gente vai para o nosso passo 7, que é padronizar as mudanças, porque agora as mudanças são o nosso novo normal. Então você pode fazer POPs ou fazer um novo mapeamento de processos para que você tenha uma visão completa de tudo o que está acontecendo na sua empresa. O passo 8 é um passo que pode parecer insignificante, mas ele não é. É o de celebrar o que deu certo. Então é importante para que os funcionários se sintam reconhecidos pelo seu trabalho e também tenham o momento de celebrar as mudanças. Com tudo isso realizado, a gente tem o passo 9, que é reiniciar o ciclo em outro setor ou em outro departamento, ou pode ser até no mesmo departamento, trazendo mais melhorias. Ficou alguma dúvida ou você gostaria de sugerir algum tema para aparecer aqui no Descomplicar Voito? Comenta aqui embaixo que a gente vai ler e vai te ouvir. Infelizmente o nosso Descomplicar Voito vai ficando por aqui, mas se tu gostou do conteúdo, não esquece, né? Curte, comenta e compartilha com os amigos. Até a próxima, pessoal!